Depois de quatro meses de resultados negativos, o setor calçadista de Birigui mostrou um pequeno fôlego. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, em agosto as indústrias calçadistas da cidade abriram mais de 200 vagas. Mas o número não chega nem perto das mais de 3.200 demissões feitas em 2015. Renata está feliz da vida com o novo emprego na fábrica de calçados femininos. Ela estava desempregada e agora está bastante satisfeita. Eu estou bastante feliz. Fazia dois meses que eu estava parada. Eu trabalhava com isso. Estou gostando de estar trabalhando novamente. Estou feliz. Ela é apenas uma dos 20 novos funcionários que foram contratados. O dono da empresa conta que aumentou o quadro para conseguir aumentar a produção para o final do ano. E espera segurar essas vendas até o começo de 2017. O aquecimento para o segundo semestre é natural. O tipo de produto que é de verão, que é uma época que a gente tem um melhor aproveitamento das vendas. Então nós optamos em aumentar um pouco a produção e contratar um pessoal para poder dar conta dos pedidos que tivemos no segundo semestre. Depois de quatro meses, o setor calçadista de Birigui mostrou fôlego. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em agosto, as indústrias da cidade abriram mais de 200 vagas só no setor calçadista. Apesar das contratações recentes, as 206 vagas recuperadas não chegam nem perto das mais de 3.200 vagas perdidas em 2015. Portanto, o setor ainda não comemora uma recuperação. Ainda não é motivo para comemorarmos, e sim administrarmos esses novos postos que estão surgindo. Se todos os ingredientes que estão acontecendo, tanto na economia quanto as ações das empresas, do próprio sindicato, acontecer, com certeza em 2017 a gente recupera todos os postos perdidos. E aí sim, nós vamos poder contar com novos empregos, novos postos, e aí a gente pensar realmente em prosperidade, não só para o setor, mas para a região como um todo.